Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, fevereiro já chegou e agora é volta às aulas. Minhas aulas começam dia 23 de fevereiro, finalzinho do mês mais ou menos. Agora de janeiro eu fui comprar meu material escolar. Então esse vídeo é pra mostrar tudo que eu comprei pra vocês. Não tem tanta coisa assim, porque eu vou usar mochila do ano passado, estojo também, que eu não chamo de penal, né? Aqui de Floripa a gente chama de penal, então eu não sei quais lugares que chamam de penal e quais a gente chama de estojo, mas é estojo. E vou mostrar mais ou menos, vou colocar o valor também, mas eu vou colocar aqui embaixo, por aqui pela tela, porque eu tô sem a nota fiscal aqui. Então tá vindo o barulho da rua também, porque eu tô deixando um pouco aberto aqui pra vir mais luz e pra vir o vento aqui em mim também, porque tá calor. É, tá chovendo agora. Pra que não venha muito a chuva pra atrapalhar o vídeo, mas espero que vocês gostem. Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês os três cadernos que eu comprei. Foi até bastante, mas eu já comprei agora pra não precisar comprar depois da metade do ano. Porque eu sempre uso dois cadernos de dez matérias, mais ou menos. Não tanto assim, né? Mas, tipo, uma matéria eu acho que é muito pouco, né? Tipo, até pra dividir a matéria fica difícil. Então eu comprei dois de dez matérias e comprei um de uma matéria que é pra redação e pra literatura. Então eu queria muito o caderno dos Minions e quando eu encontrei esse aqui... Ai! Esse rosa, assim, com essa capa rosa. Então ele comendo o cupcake aqui, ó. É do meu avalto favorito. É da Forone. Então aqui à frente ele é rosa e aqui atrás ele é amarelo. Então olha como é que ele é lindo dentro. Tem aqui pra escrever o nome, endereço, telefone, matéria, curso e os horários. Então eu acho isso muito legal. Tem esse bolso aqui, ó. Pra guardar. E do outro lado tem outro Minion e também tem um bolsinho. Aí tem os adesivos maravilhosos que eu tô até a pena de usar. Olha que lindos! E aí aqui tem a separação das matérias, né? São dez matérias, então tem dez separações dessas, ó. Então vem com a matéria, o professor, o calendário, provas, pra tu notar quais provas tu vai ter, e anotações. Eu esse ano não vou ter prova, então eu não vou precisar usar essa parte de provas. Mas anotações é legal. Às vezes algum livro que o professor indica, algum filme, alguma coisa. Eu vou anotar aqui. Aí matéria, o professor eu vou usar, e calendário também. Aqui tem os contatos. Eu também não vou usar porque tem um celular pra anotar, mas eu vou anotar alguma anotação também, né? Fazer alguma anotação. E aqui a folha, que eu achei maravilhosa. Ela, tipo, é branquinha, normal. E eu acho muito bom porque a linha dela é bem forte. E aqui em cima tem os Minions. Muito lindos, né? Então em todas as páginas tem isso aqui. Outro caderno que eu comprei nas matérias, eu também queria um dos Minions, mas minha mãe achou o caderno do Pequeno Príncipe. E vocês sabem que eu é o Pequeno Príncipe. Então tinha um azul, tinha um amarelo, tinha rosa. Mas quando eu vi... Tipo, eu adorei a frase do amarelo. Mas quando eu vi a capa azul, eu me apaixonei. Então não, eu preciso de um caderno azul. Aí eu trouxe esse aqui, que a frase é As estrelas são todas iluminadas. Não será para que cada um possa um dia encontrar a sua? Então, tipo, todas as capas dos cadernos do Pequeno Príncipe foram as minhas frases preferidas do livro, sabe? Então foi bem difícil escolher, mas como esse aqui era azul, eu escolhi esse aqui. Atrás dele é mililás. E ainda tem uma frase aqui em cima, que é O essencial é invisível aos olhos. Esse aqui é da marca Jandaya. Aqui também é decoradinho, ó. Eu não sei se a câmera está focando. Mas são vários pássaros. E são vários desenhos, assim, do Pequeno Príncipe, sabe? É bem legal. E aqui veio um negócio meio que de papelão, sei lá. Alguma coisa assim, papel mais grosso. Para você montar o seu próprio Pequeno Príncipe. Então eu adorei, adorei, adorei. É, o Pequeno Príncipe, ele faz aqui o cabelo, aqui a cabeça dele, aqui a mão, outra mão, e aqui o corpo. Ah, ainda tem uma espátulazinha, né? É, a espadinha dele. Espátula não, uma espada. Aí tá, daí vem essa folha aqui, e vem esse bolso aqui também, de papel. Que ele coloca aqui, e aí tem a frase, O Essencial Invisível aos Olhos, e o Pequeno Príncipe. Aí tem a parte de trás do bolso, que são mais imagens do livro. Outro bolso. E aqui os adesivos que eu amei, tá? Porque eles são metálicos. Eu não sei se dá para mostrar aí. Não sei se ele está aparecendo, mas deixa eu botar aqui. Tem os metálicos. Então tem frases do livro, Tem os que é Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Aí tem Amor, Sucesso e Paz, Amor. Frases do Dia. Ah, tem coisinha para marcar divisórias também, agora que eu vi. Aqui. Então aqui tem a instrução de como fazer. E é muito legal. Tem a raposa também. Ai, adorei. Aí aqui, tem até Dica de Organização. Olha que legal. Gente, que demais. Fala do papel sustentável desse caderno. Fala para dormir bem, não sei o quê. E dá dicas de como se dá bem nos estudos. Olha que legal. Não sabia disso. Que legal. Aí aqui, a separação de matéria. Eu acho que essa aqui só tem na primeira, né? Aí aqui tem nome, e-mail, site ou blog, contatos. Aí tem uma frase, que é a mesma frase da capa. Aí o teu nome, teu e-mail, não sai de novo. Horários e aulas. Aqui, horários e aulas. Aí eventos, cursos, palestras, para não estar embaixo. Aí aqui atrás. Tem contatos, aí tu coloca o nome e e-mail. e aqui planejamento para todos os meses do ano. Aí aqui, essa aqui é a separação da matéria, que aí é a matéria, professor, trabalhos, provas, anotações especiais. Aí tem mais frase do livro. E a folha é maravilhosa. Olha essa folha. Com o pequeno príncipe ali. Aqui, ó. Ah, é muito lindo. E a rosa aqui embaixo também. Eu adorei, 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 adorei. Então, a separação de matéria é aquela azul mesmo. Ó. Aí, ah, agora que eu vi. A página na frente tem a rosa e na página atrás tem o pequeno príncipe e a raposa. Ih, já adorei esse caderno. Eu acho que eu vou usar esse aqui para o segundo semestre. Eu vou começar o ano usando dos Minions. Então, é isso aí. Aí, comprei um de uma matéria que é para redação e literatura. Que ano passado eu usei um caderno de uma matéria para redação, literatura, sociologia e filosofia. Mas eu acho que esse ano eu não vou ter sociologia e filosofia. Talvez eu tenha atualidades, mas eu vou colocar no mesmo caderno de redação e literatura. Então, ficou bem organizado ano passado. E como eu encontrei um caderno muito lindo do Garfield, esse ano eu comprei o quê? Um caderno do Garfield. Esse lá da NG, tem um aqui. Olha a cara dele. E aqui atrás, é da Tilibra. O único caderno da Tilibra desse ano que eu comprei, o Garfield. Então, ele é bem lindo. Eu adorei isso aqui, ó. São todas as ilustrações. tem vários quadrinhos, tem vários quadrinhos assim, sabe? Então, quando não tiver nada para fazer assim, no intervalo das aulas eu vou ficar lendo. Eu estou até vendo isso. E o que eu mais adoro desses cadernos da Tilibra, ou de alguns que eles fazem em outras marcas, é que o bolso é plástico. Então, não tem risco de rasgar muito rápido. E é bom para guardar as coisas, né? Então, tem esse plástico e tem a cartela de adesivos maravilhosa. Olha que lindo. Amei. Amei. Só que eu amei e eu não sei se eu vou usar, né? Então, aqui a separação de matéria é bem normal. Até porque não precisa muita coisa, porque é alguma matéria, então acho que eu nem vou usar esse aqui, eu vou arrancar e vou escrever mesmo numa folha inteira, igual eu fiz no ano passado. Aí aqui tem nome, escola, endereço, telefone, Facebook, Twitter. Aí, quais são as matérias que tu vai botar, os horários de aula, uma grade de horário ali, né? Aí matéria, professor, sala, aí aqui as provas, mas eu não vou ter prova. E aqui a anotação também. Aí a folha é bem simples, não tem nada, ó, para mostrar. E esses foram os meus cadernos que eu comprei. Agora eu vou mostrar o que eu vou carregar no meu penal. O penal, eu vou usar esse aqui, que é o mesmo que eu usei no ano passado, ele é meio que transparente, meio não, ele é transparente, é dessa cor preta. Acho que eu paguei 30 reais na época que eu não lembro o preço agora. Foi caro, mas tá rendendo bastante e ele não estragou, porque eu cuido bastante das minhas coisas. Então eu vou usar esse ano novamente, esse pretinho aqui. E eu comprei borracha, eu comprei esse da Mercur. Eu comprei esse, é o mais baratinho ainda que tem, mas eu adoro ele porque ele esfarela bastante. mas eu achei essa borracha muito boa. Ó, eu comprei duas. Comprei também três canetas da Faber-Castell. Essas aqui. Faber-Castell. Eu gosto das que tem ponta mais grossa porque eu gosto que a minha letra fique bem marcada no papel. Eu escrevo com bastante força, eu escrevo bem redondo também. E eu gosto de ponta grossa. Então eu comprei essa da Faber-Castell. Comprei também três lápis da Faber-Castell. Eu comprei esse aqui que é Eco Grip, que é aquele que tem umas bolinhas pra não derrapar da mão. A minha mão sua, mas tipo, nunca caí um lápis da minha mão por suar. Mas... Eu cortei esse aqui também porque é uma cor diferente, sabe? Dá pra diferenciar e dá pra eu saber ah, esse eu já usei, esse não. Porque eu nunca gosto de começar um lápis e deixar o outro lá. É mania minha, né? Mas então a minha tia achou esse aqui e eu comprei esse aqui até porque a escrita é mais forte. Eu também gosto de lápis que escreve forte. Eu não gosto de lápis clarinho. Sabe? Lápis grafite clarinho. Então eu comprei esse aqui que é 2D também. Quando eu era criança eu sempre usava corretivo de tinta, corretivo líquido. Mas depois eu encontrei esse corretivo de fita da Mercur. Eu gostei bastante. Ele tem 12 metros, então rende bastante. Não sei se é da até metade do ano, mas ano passado eu usei três corretivos mais ou menos. O terceiro eu ainda tô usando aqui em casa. Ah, então dá uns três pra usar a cada ano. Ele não é muito barato, mas eu já aproveitei pra comprar. Porque mesmo tendo em casa, eu vou usar esse em casa e vou usar esse aqui na aula. E sempre, tipo, a aula de história porque o professor escreve muito rápido no quadro, a gente sempre tem que estar com um corretivo prático na hora. Então o corretivo de fita é muito prático. Então esse aqui da Mercur. comprei também, mas eu não sei se eu vou usar pra aula, assim, ainda não sei. Mas eu comprei 12 lápis da Faber Castell, só que na verdade são 24, porque eles são de dois lados. Então, são 24 cores, tem esses dois lápis de escrever que também são de escrita forte, de cor forte, então acho que eu também vou usar. Ainda vem um apontador daquele bem simples e vem uma borracha com a Faber Castell também. Agora eu vou completar o meu livro do bem, que agora, eu sei que é só em abril, mas é bom comprar agora pra já ter, adiantar, né, pra já ter em casa. Então, eu queria cores diferentes, eu queria cores legais pra completar o meu livro. Então, olha assim, isso aqui não é porque é de escrever. Essas são as cores desse lado, né. Então tem várias cores, acho que dá pra ver pelo buraquinho aqui as outras, as outras aqui. e eu gostei bastante desse estúdio, eu já tive uma vez quando era pequena, foi, sei lá, uns 5 anos, eu acho que faz 5 anos que eu não uso lápis de cor, assim, no colégio, mas eu tinha, na época, eu fiz um fundamental e agora eu comprei de novo, fiquei tão feliz, mas eu ainda tive vontade de comprar aquele com 100 cores, sabe, aquele estúdio gigante, assim, então algum dia eu vou comprar, mas esse aqui é só pra completar o livro mesmo e eu acho que talvez eu leve pra aula pra sublinhar alguma coisa, colorir alguma coisa. Mesmo vindo apontador nesse kit aqui de lápis, eu vou usar esse apontador do ano passado, da Faber Castell também, que ele tem o depósito, então é melhor, porque tipo, na aula não precisa levantar e ir até o lixeiro pra jogar fora o lixinho ou a casca do lápis, então é melhor apontar aqui e usar na aula mesmo, então esse aqui é mais prático, ainda tem que limpar porque tá surgindo do ano passado, mas eu vou usar o mesmo do ano passado, acho que foi 5 reais, mas quando eu comprei tava na promoção com o preço errado, alguma coisa assim, então eu paguei 2 reais. Eu também tenho marca texta do ano passado, então eu tenho esses aqui, que são bastante, ó, eu tenho esses amarelos, que eu tenho três da Pilot, ai, peraí, eu tenho três da Pilot amarelo e tenho três da marca Desarte, alguma coisa assim, esses três aqui, e tenho dois azuis também da Pilot, então esses aqui, na verdade eu tenho, eu que separo meio que por matéria, azul eu uso pra matemática, isso só pra matemática, e esses amarelos eu uso pra história, história fica assim, ó, minha coxilha fica linda, sabe, é só amarelo, porque história não consegue desligar só uma coisa, então tem história, geografia, física, química, inglês também, português, eu uso rosa, rosa não tem, eu acho, tem que comprar rosa, esqueci de rosa, e esse aqui eu comprei tudo no passado, acho que eu paguei 3 reais ou 4 reais em cada um, esses aqui foram mais baratos, da outra marca lá, da marca Desarte, acho que foi 2 reais, mas foi em outra livraria, não foi na Catarinense, que todas as coisas que eu mostrei até agora, que eu comprei esse ano, eu comprei na Livraria Catarinense, do Shopping Beramar, aqui em Floripa, foi rendida por um vendedor muito querido, e também pela gerente da loja, então, beijo se vocês estão assistindo, também comprei post-it, porque eu sempre gosto de colocar alguma anotação na pochila, então, tipo assim, eu escrevo no caderno, aí eu vejo alguma informação necessária que tá dentro da pochila, eu já anoto no post-it, que é informação a mais que o professor passou, anoto no post-it e colo na pochila e naquela matéria, então, eu comprei esse aqui, ó, que ele é um pouquinho maior do que os normais, então, vem o azul, vem o branco, vem o verde, vem o rosa, vem o... verde novo, o branco e o azul, então, vem bastante, vem 400 folhinhas, e rendeu pra mim ano passado inteiro, mas quando acabou o azul eu fiquei bem triste porque o azul eu uso em matemática e o rosa eu usei em português, eu tenho também mais post-its aqui que minha mãe me deu ano passado, então, eu tenho esse rosa, esse verde e mais dois iguais, deixa eu mostrar a diferença pra vocês, ele é um pouquinho maior, ó, tá vendo? aqui o verde e tem um pedacinho a mais no azul, ó, então, esse pedacinho faz muita diferença pra fazer anotação, então, eu preferi comprar esse aqui, mas esses aqui eu acho que eu também vou usar, tipo o inglês, coisas que precisam de anotação menor, eu também tenho um de coração, que minha mãe comprou ano passado, eu não achei até hoje de novo, que é esse aqui, eu não tenho preços desses que eu já tenho, mas esse aqui é bem legal, vinha mais cores, só que agora eu só tenho o rosa e o laranja, então, eu gosto de colocar na capa da pochila, que no meu colégio é a pochila, então, eu gosto de colocar na capa da pochila e colocar, falta tal exercício, ler de página tal, página tal, e quando eu concluo, eu risco, ou jogo papel fora mesmo, só para ter aquela certeza que, ah, eu já fiz, eu estava querendo uma agenda esse ano para deixar tudo organizado, para anotar os exercícios que eu preciso fazer, e também as coisas que eu preciso fazer no final de semana, alguns posts que eu preciso postar no blog, então, para deixar uma coisa mais organizada e não deixar no celular, porque depois eu acabo esquecendo de olhar, eles me deram a livraria, eles me deram a agenda deles, que é essa aqui, de 2015, da Livraria Escatarinense, a Curitiba também, né, que é a mesma rede, então, eu adorei que como é a agenda de livraria, vem tudo sobre livro, né, vem até uma régua aqui para marcar o dia de hoje, que vem aqui, ó, junto na molinha, aí vem várias frases sobre livro, aqui é sobre você, mas eu não escrevi ainda, então, o calendário é 2014, 2016, 2015, que é o maior, né, o mais gigante, aí aqui tem uma frase do Mário Quintana, e tem frases sempre, em todo dia, as minhas preferidas de janeiro eu já anotei, já sublinhei aqui com marca texto, e eu já li algumas coisas também, já anotei os dias que eu vou ter aulão, vou ter simulado, vou ter, vai ter feriado também, que você não tem bastante feriado, então, essa agenda tem uma ótima hora, e eu espero usar ela bastante, também é essa régua aqui, molinha, de plástico, ó, da Catarina, esse mesmo, eu gostei bastante, de 20 centímetros, mas acho que, dá para usar bastante, eu vou colocar dentro da agenda, porque é bem o tamanho dela, e além do mais, tem a régua dentro, né, que dá para usar, é 10 centímetros, 14 centímetros, mas também dá para usar, bom, além disso tudo, eu também vou usar mochila, ou bolsa do ano passado, então, vou mostrar algumas que eu tenho aqui, eu já mostrei a maioria em vídeo, mas tem essa aqui, que eu comprei há 3 ou 4 anos, eu acho, na Renner, então, na época, foi 100 reais, ó, ela é tipo uma, um saco, assim mesmo, sabe, é bem mole, mas o ruim dela, é que é de amarrar, e depois ela tem que fechar, mas dá para usar bastante, talvez eu use ela esse ano, não sei ainda, depende de quantos cadernos eu vou levar para aula, para não ficar muito pesado, e ainda tem esse bolso aqui na frente, tenho também essa bolsa da Tommy, que eu ainda tenho que lavar ela, essa parte branca, ela suja muito rápido, mas eu comprei na Califórnia, então tem a bolsa para carregar assim, ou assim, não cabe o caderno aqui dentro, obviamente, mas cabe agenda, penal com os lápis, cabe celular também, essas coisas mais simples, né, ó, ela é bem grande, e mais caderno eu levaria na mão, então não é muito bom usar ela, tipo, em dia de chuva, e aí eu tenho essa mochila, que eu usei bastante ano passado, que é essa azul aqui da Vans, também tem que lavar, e ela ainda tem, o chaveirinho que eu comprei na Califórnia, dos Minions, olha, lindo, né, então, ela é azul, normal, mas só que ela cabe bem mais coisa, que é a outra ali da Renner, e o ruim desse chaveiro é que fica fazendo barulho, mas, se não tiver, eu vou com essa mesmo, então esse foi o meu material escolar desse ano de 2015, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, cliquem em gostei aí embaixo, se inscrevam no canal para receber os próximos vídeos antes de todo mundo, comentem aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês querem ver nos próximos, sexta-feira o blog faz dois anos de vida, então espero receber bastante inscritos até lá, uhul, fazer mais uma maratona, obrigada a todos os 370 inscritos, acho que já tem mais ou menos isso lá no canal, então esse vídeo vai terça-feira para o ar, eu acho que sim, hoje é segunda, eu estou gravando segunda, até com essa luz meio ruim, assim, meio precária, mas espero que vocês tenham gostado, é um beijo, até mais, tchau!